Josué, capítulo 18 E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel, Até quando sereis negligentes em chegades para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós três homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. E dividi-la-ão em sete partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em sete partes, e me trareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte esperante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Rubem, e a meio tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo, Ide e percorre a terra, e demarcaia, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei a sorte esperante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram, em sete partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué à terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo à luz, ao lado de luz que é Bet-El, para o sul, e desce este limite a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Oron, de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte que está, de fronte de Bet-Oron, para o sul, terminando em Kiriath-Baal, que é Kiriath-Jerim, cidade dos filhos de Judá. E vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inon, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inon, do lado dos Jebuzeus para o sul, e então desce-á em Rogel. E vai desde o norte, e chega a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está de fronte da subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Rubem, e passa até ao lado, de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Ibete-Ogla, Iemeque-Kezis, Ibete-Arabá, Izemaraim e Betel, Iavim e Pará e Ofra, Ikefar, Amonai, Iofne e Gaba, doze cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Onde está a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.